E aí pessoal, aqui é o Bruno System com mais um vídeo da nossa série, episódio número 17. Vou deixar uma playlist aqui com todos os episódios dessa série, só conferir. Então vamos voltar aqui aos negócios. O que eu estava fazendo mesmo? Preciso fazer uma linha de costura, né? Urgente. E eu preciso de uma madeira. Nossa, aqui eu preciso de uma madeira, geralmente era duas madeiras. Então vamos pegar aqui, ó. Cortar essas árvores aqui já. E economizar esse chapéuzinho. Ah, e tem que usar esse blubber também, né? Ah, a meta de likes para esse vídeo é 35, então não esqueça, por favor, isso me ajuda muito. Faz com que o YouTube divulgue. Oi, cara. Faz com que o YouTube me divulgue. Tem que ir... Tem que ir... Peraí. Calma aí, eu tô meio... Errado aqui o negócio. É que não dá para colocar... Ah, dá. Agora dá. Espaço aqui também é complicado comigo, né? Bom, eu tô na minha base, eu não posso esquecer de tirar esses itens aqui que eu não vou usar. Eu tenho que pegar coco também, que eu quero fazer a máquina. Fica aqui no chão que você tava atrapalhando. Aí. Vem cá, vamos fazer o negócio certo, vamos fazer o negócio direito. Vamos guardar as coisas que a gente não vai usar. E a gente volta ali a pegar a máquina. Se bem que meus baús também estão todos lotados. Aqui, ó, linha de costura. Uma madeira, oito teias de aranha e dois dentes. Mas, essa linha de costura, eu tenho que andar com ela todo o tempo. Então, você eu posso deixar aqui. O que mais? A moeda. Essa moedinha de ouro aqui. Ó, tô com 18 já. Eu tinha uma aqui que eu tinha visto quando eu tava editando o vídeo. Ainda bem que ela tá quente. Você fica aqui. Você eu vou usar só pra ganhar oito. Caramba. O que eu fiz com ela? Eu juro que eu não sei o que eu fiz com ela. Eu devo ter soltado no chão. Bom. Você fica aqui. Nossa, ele foi lá comer minhas pedras. Esqueci que esse cara come tudo. Tá ficando chatinho, hein? Tá, vamos pra onde tá aí. Deixa eu ficar com um pouco de madeira aqui. Porque a situação tá complicada. Vou cortar você mesmo. Só me dá três madeiras, mas... Eu quero pegar madeira logo. Não sei como ele não pegou a Barry ali. Geralmente ele... Ah, não deu tempo. Quer que ele pegue a Barry? Ah lá. Não pode deixar ele solto. Tem que fazer uma cercada. Eu só não cerquei ainda porque eu não tive tempo. Nossa, minha temperatura. Agora que eu lembrei e reparei. Por que que a sanidade tá subindo mesmo? Ah, foi a do pássaro aqui. Fala, ué. Por que que a sanidade tá subindo? Sai. Sai. Vem a moeda. Tá, eu não vou pegar mais madeira, não. Eu não vou ficar perdendo tempão. O bom é que eu tô cortando árvores aqui. Minha temperatura não sobe tanto. Vai ter que andar com nitre agora. Bastante palha sempre. Ó, o chapéuzinho aqui, ó. É pra quando você for navegar. E seu barco dura mais tempo. Então eu vou deixar ele aqui no chão. Tudo bagunçado. Dente eu não sei se ele come. Seria estranho ele comer dente, né? Mas em todo caso... Eu creio que ele não coma, não. Deixa eu fazer um negócio aqui. Já que eu estou com pedra... Vou fazer uma horta. A melhorada já. Mas eu não vou colocar ela. O que que eu posso deixar aqui? Pedra. Litra eu vou usar. Esse arpão aqui eu vou deixar comigo. Eu vou precisar de coco agora. E bambu, né? Pra fazer essa máquina aqui que eu quero fazer. Pera, será que bugou o meu jogo? Ontem mesmo eu estava ouvindo isso. Teve uma atualização agora no jogo. Ah, já sei. Vem aqui. Não tem mais os itens de tar. Eles tiraram. De um dia pro outro eles tiraram do jogo. Eu fiquei snorteado agora. O jogo tirou uns itens de um dia pro outro. Eu acabei de atualizar o jogo. Eles tiraram esse petróleo. Ó. Eu vou usar esse blubber aqui, ó. Tem que ter uma jaquetinha rosa. E ela é broa... Broa. Comecei a falar errado. Wine breaker. Quebrador de vento. Então eu acho que é bom pra ter na época de furacão. Deixa eu ver se eu posso fazer outro item com esse blubber aqui. Aqui. Só que esse eu preciso de quatro. Posso cozinhar esse blubber aqui? Não. Comer... O que acontece comigo se eu comer? Hum. É pra vida. Já fiz a linha de costura. Já gastei esse item. Agora esse aqui ficou... Inútil pra mim. Que estranho, né? Que estranho agora. Como assim a Clay fez isso? Vamos atrás de comida. Ah, pessoal. Trinta e dois. Agora eu vou melhorar aqui meu chapéuzinho. Subiu pra trinta e quatro. Depois você tem que dar uma olhada nas atualizações lá. Se bem que se ela tirou isso... Peraí. Cadê a casa de golfinho? O que mais que eram os itens novos dessa atualização? Deixa eu ver aqui antes. Se de eu continuar a minha série aqui. Tinha uns itens aqui, ó. Que era a base na água. Em cima da água. Ah, tá. Tinha a máquina em cima da água. Clay tirou tudo da última atualização do ano passado. Sério. Tô meio esnorteado aqui. Eu vou atrás de ouro agora. E eu vou atrás também do... Do vulcão. Então eu vou pra... Esse lado aqui. Aí eu acho comida no caminho. Vou ver se eu acho um peixe-espada também. Porque minha espada aqui tá quase acabando. Ah, eu vou comer um desse aqui. Eu melhoro a minha sanidade e melhoro tudo. Nossa. Tiraram uma atualização inteira do jogo. Depois de um ano. Não é possível isso. Ui, caramba. Bom, pelo menos a minha temperatura ainda não tá subindo. Tomara que eu ache o vulcão nesse vídeo aqui. Ó, o lugar que eu acho que ele está... É pra cá. Pera aí. É pra cá. Então vamos pra essa direção. Aí a gente acha o dói-dói também. Se der tempo eu pego lá o pelicano lá que eu deixei lá. Vamos ver se tem um pouco de ouro aqui. Eu tenho que... Ah, é chapéuzinho que também dá pra... Costurar ele. Só que... Se eu não me engano, é 90% que eu consigo... Ih, tô com um bug aqui, ó. Começou. Esqueci de fazer uma... Thermal Stone. Não acredito nisso. Thermal Stone é essencial pra sobrevivência aqui. Eu tenho que voltar lá urgente. Esse vídeo aqui vai ficar com uns bugs muito loucos, hein. Deixou. Como assim eu esqueci de ser Thermal Stone, cara? Acredito nisso. Estou longe da minha casa? Nossa, tecnicamente eu nem saí da minha casa, irei. Olha que quanto bug. Mas tem que ir lá urgente. Pra você ficar sem Thermal Stone não dá não. E esse chapéuzinho aqui também ajuda. Refresca não. Esconder um pouco do sol. Aqui, eu acho que eles devem estar mexendo em alguma coisa. Porque... Olha o quanto bug que tá aqui no jogo. Thermal Stone não é preciso de uma picareta. Ou... É, picareta, flente e pedra. O bom aqui do... Pro Rect é que não gasta o Thermal Stone. Infinito. Deixa eu ver se eu tenho... Eu ia falar flente. É... Esse trem aqui, ó. Eu tenho um desse aqui, ó. Eu só preciso fazer mais um desses. Tem mais pedra aqui. Cadê? A gente vai fazer a fogueira endotérmica. Ah, são dois ouros. Tá. Então deixa então. Deixa você. O ouro pode ficar comigo. Vamos aos negócios novamente. Eu quero naquela região ali que eu acho que... Acho não. Acho que o fucão tá ali porque... Não tem muito lugar pra ele... Pra ele ficar. Tá. Tem um pessoal muito sortudo. Tem um pessoal que... Logo de cara já acha o fucão. Sempre que eu tô jogando, eu nunca acho o fucão direito. Nossa. Vou fazer uma varinha pra pescar. E o Quacking, né. Que ainda nada de Quacking. Assim que eu achar o fucão, eu prometo que eu vou atrás do Quacking. O meu objetivo aqui é achar o fucão. Porque vai começar as erupções aqui. E eu quero estar no fucão pra... Pra pegar ou fazer o café. E também pra... Dar oferenda pro altar lá. Pra quem não sabe, Se você der oferenda pro altar. Não tem mais esse... Era opção vulcânica. Não tem mais... Por alguns dias, né. Então você tem que sempre ir lá... Dar essas oferendas pra ela. Esse altar. Como é que tá aqui? Ah, eu tenho certeza. Não, certeza. Certeza não, mas... Olha, até aquele passarinho preto que... Que dá ovas de peixe sumiu. Caramba. Começou, ó. Tá começando. Próximo dia eu acho que já vai ter. Primeira opção. Essas ondas aqui estão me levando pra uma ilha. Ou... Para o vulcão. Se pelo menos eu achar uma ilha aqui... Ah, achei o vulcão. Não acredito, achei o vulcão. Achamos o vulcão. Como é que eu... Não dá nem pra aproximar a tela. Stay here. Eu só quero... Ficar aqui, ó. Tirar meu print. Minha print. Combinei, peraí. O pior é que eu não consigo fazer nada. Acabei bem centralizado. Não. Aí. Tá bom, ok. Vamos entrar no vulcão, então? Vamos lá. Só um minuto. Eu não tenho nada pra oferecer pra esse vulcão. Então... Eu quero levar umas carninhas daqui. Senão... Não vai adiantar muito. É só matar uns peixes aqui, ó. Cadê aquelas arraias que adoram ficar por aqui? Cara, eu vou fazer meu café. Acredito nisso que eu vou fazer meu café. Achei uma ilha. Será que tem doidói aqui? Vamos torcer que sim, né? Bom, espero que no próximo vídeo não... A Cle já tenha... Já tenha resolvido esse problema. Ai, caramba! Se eu tivesse carne de monstro aqui, tava bom. Pra entregar pra na oferenda ali. Aqui, achei o doidói. Como você sabe, Bruno? Você nem olhou o mapa. Aqui, ó. Ó. Que nem eu tinha falado no vídeo anteriores. Se tiver grama seca aqui, tem o doidói. Achamos o doidói. Ai, caramba. Esse vídeo começou a ficar bom, esse vídeo aqui. Do nada. Achamos o vulcão. Achamos o doidói. E a Cle tirou algumas coisas nossas. Ah, vamos logo pra lá? Porque o vulcão vai entrar em erupção agora. Ele é... Ele está sem graveto. Caramba. Vamos pro barco ali. Porque pra fugir dessa erupção, é bom ficar na água. É melhor. É mais fácil. Olha aqui. Achei outro desse aqui. Como vai entrar em erupção e vai vir ondas grandes, eu quero... Fazer uma coisa aqui. Fazer outro negócio de cura pro meu barco. Não, não. Calma, calma. Ah, eu... Não era pra ter feito isso. Ah, tá aqui. Tem um espaço aqui. Pronto. Eu vou ter que... Me esfriar um pouco aqui. Não vai ter jeito. O que mais que eu posso fazer aqui? Ui, começou. Começou esse negócio chato. Ó, na água, é só você desviar aqui, ó. Das ondas. E da sombra da onde vai cair. Ui, caramba. Se eu não me engano, ele cai por uns 20 segundos, 30 segundos. Se cair na terra ali, destrói tudo. Então é bom você vir na água, porque só destrói algumas águas-vivas e uns corais. Pronto. Sem segredo. Tá quente aqui, hein? Ó, caiu um ovo ali, ó. Tô sem graveta, senão eu fazia uma... Uma picareta e minerava aquilo lá. Dá pra você minerar antes de nascer, aquele bicho. Chato. Ah, não queria gastar isso aqui. Ah lá, tá quase nascendo lá. Vamos... Baixar mais um pouco a temperatura. Aí a gente vai lá pro vulcão. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar aquele tesouro ali, que é o que eu preciso pegar carne de monstro pra me do cão. Senão a minha explicação não será muito bem explicada. E você... E eu só uso isso aqui mesmo. Chapeuzinho aqui, pra ajudar um pouco a abaixar a temperatura. Andar com nitre. Essencial, eu preciso de mais nitre. E também... Ah, tem uma dica aqui. Peraí. Eu acho que eu não consigo fazer martelo. Não, então deixa aqui. Depois eu falo. O que eu ia fazer. Thermalstone, sempre. Nitre. Palha. E esse chapeuzinho aqui. Essencial. Pra você sobreviver o verão. E... Não ficar muito na sua base. Se cair aquelas pedras lá... Destrói sua base inteira. Nossa, era pra cá que eu tenho que ir. Vou pegar uma carona aqui na... Na crise da onda. Dá uma garrafinha. Garrafinha meio doidói, tá morrendo. Você come isso aqui, não é isso? Você come quase tudo. Ih, eu devo estar... Nossa, tô longe pra caramba. Longe a beça. Eu vou passar no pântano ali. Tá, eu vou comer um desse. Comer um desse. Entregar um desse. Pronto. Gear, não vou ficar economizando o Gear. Vem cá, bicho. Você mesmo. Vou matar você. Deu nem pro cheiro, hein? O que que eu... Ah... Não, eu tenho uma fogueira ali. Ah, posso fazer outra fogueira. Tá, mas não adianta muita coisa. Bom... Peraí, peraí. Calma aí, calma aí. Meu barco tá 400. Já posso gastar aqui. Deixa eu pegar umas... O Bounder, vou rolar um pouco bem no vulcão. É porque... É porque é o... O negócio lá que eu mostrei pra vocês já vai tá... Bem alto. Quebra-me? Você tá falando de negócio bem alto? Não, fez uma ideia. Deixa eu só pegar mais carne. Cinco tá ótimo. Tá, vamos lá agora. Sem mais delongas. E aqui... Nossa. Tem uma fogueira ali. E se você achar que o vulcão não esquenta e não caiu por sal, não esquenta e caiu por sal. Na verdade, o vulcão não esquenta mais. Se você ficar bem no centro dele. Cara, o vulcão tá fraco, hein? Não acertou uma vez. Nem me acertou nenhuma vez. Vamos lá. O pessoal já tá... Brigando comigo, já. Aqui, chegamos no vulcão. O bom é que o vulcão tem uma luz própria, né? Vamos lá no vulcão. Let's go! Aí, chegamos aqui. E agora é explorar. Olha, tem café já pronto. Eu só vou pegar o café. Depois eu ensino como faz o café no próximo episódio. Nossa, eu vou... Eu achando o vulcão aqui, eu vou ensinar tanta coisa diferente aqui. E pra isso eu preciso ir lá pegar meu packing bags. Aquele coco granada vai ser importante agora. Eu vou precisar de mel também. Ah, achei. Aqui. Vamos a explicação agora, como o nosso sistema. Vocês estão vendo aqui, ó. Tem essa lava aqui, ó. Que ela tá subindo, né, ó. E tem uma bacia aqui. Cheia de lava, se eu não me engano. Isso aqui, a hora que ele chegar no topo. Será o dia que vai cair esses meteoros. Como fazer pra evitar isso? Você pega aqui e joga pra oferenda. Ó, abaixou o negócio. Você joga na oferenda até fechar a bacia. Aí, fechou a bacia. Sinal que vai começar o processo tudo de novo. Aí, ela vai começar a erguer de novo até chegar no topo pra poder entrar em ilupção. Eu vou ter que fazer uma fogueira aqui pra assar essas coisinhas. Vou fazer bem longe aqui pra não atrapalhar. E no verão vai chegar, vai ficar até dia 70. 71 já vai ser um dia maravilhoso. É, tem bastante ponto de fome. Só que também tem que encher a barriga bastante, hein. O que mais que eu posso fazer aqui? Vamos dar uma explorada aqui. Que no próximo episódio... É, no próximo episódio eu ensino a fazer café. Não vou aguentar esperar tanto tempo. Tem esse cactos aqui, ó. Que você não pode chegar perto que ele te ataca. Vou levar uma porrada pra vocês verem. Esse aqui é pela ciência. Tirou 20. Tira mais 20, filho. Tira 20. De armadura, tira menos. Eu tô com pá aqui, né. Compensa pegar. Compensa. Mas eu não quero fazer isso agora. Então eu vou encerrar aqui o vídeo. Porque nesse vídeo teve bastante coisa. Ó, a bacia já abriu de novo. Aí eu posso... De novo aqui. Então é bom você ficar na redondeza aqui. Quando tiver verão. Aí você vem aqui e joga na oferenda. É só vir aqui um dia sim, um dia não. Mais ou menos isso. Então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se você ficou até aqui, pessoal. A palavra de hoje será... Café. Hashtag café. Então, pessoal. Deixa um grande like. Se você for novo, se inscreva no canal. Até a próxima. Falou.